Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, é o seguinte, tem uma novidade que não saiu em nenhum lugar por enquanto, a não ser por um único canal até o momento, que é o canal do Tio Montanha, com os dados que eu vou mostrar pra vocês aqui sobre a Crosser 2024, tá bom? Será que mudou o motor? O que aconteceu? O que será que vai acontecer? Será que vai mudar o motor? Não sei, vou falar pra vocês até o final do vídeo, e se tratando de moto 0KM, você tem que procurar fazer um seguro pessoal, faça um seguro pra sua moto, tá bom? Não dê bobeira, não dê margem, tá bom? Porque hoje no Brasil tá complicado andar sem seguro, então, pra você escolher o melhor seguro pra você, o Corretor Santana, aqui embaixo, entre em contato com o Corretor Santana da Sol Indie Seguros, ele vai fazer uma cotação pra você, afinal, são mais de 30 anos no mercado, pessoal, e ele já ajudou muitas pessoas e tem o melhor custo-benefício pra você, tá bom? Se você tá em dúvida, não sabe o que fazer, entre em contato aqui, ó, o Corretor Santana, tá? É um patrocinador aqui do canal, e fala que veio pelo Garage Notícias, que você vai ter um atendimento especializado, beleza? E também, os nossos outros patrocinadores estão aqui embaixo, e também, pessoal, agora, vamos falar da notícia, porque eu tenho que dar uns méritos aqui pro Tio Montanha, tá? Porque o Tio Montanha, ele recebeu essa informação do inscrito dele, deixa eu ver o nome, o nome do inscrito é Marco Antônio Silva, tô olhando aqui pro nome dele aqui, que o Tio Montanha me mandou, e eu tava chegando em casa, o Tio Montanha me mandou mensagem, e falou assim, Marlon, é, o inscrito aqui do canal, trouxe, um inscrito é amigo, trouxe uma informação sobre a Crossa 150-2024, vou te mandar as fotos, faz um vídeo também, olha como que o Tio Montanha é o cara, bicho, ele pega, compartilha a informação, qual outro criador de conteúdo nesse ramo do motociclismo, você vê que faz isso, pessoal, não tem, Tio Montanha é um grande, um forte, ó, forte abraço pro Tio Montanha e pro Marco Antônio, que mandou as informações pra ele, beleza? Mas, então, vamos parar de enrolação, vamos falar da moto em questão. Bom, no caso de ficar alguma dúvida se o documento é real ou não, tá? Tá aqui embaixo, ó, declaramos para os devidos fins que o veículo acima mencionado saiu dessa concessionária dia 11 de 8 de 2023, é exato 4 dias atrás, tá? E tá aqui, ó, olha só, dados do produto, isso aqui pra quem não sabe é uma nota fiscal do produto, tá? E tá tudo borrado aí por questões óbvias, né, pra não vazar nada de nenhum dado, né, desse inscrito e amigo do Tio Montanha, e agora é um inscrito e amigo aqui do canal também. Mas, olha só pra vocês ver, Crosser versão S, tá bom? Então, marca Yamaha, XTZ, 150 Cross versão S, tá? Cor vermelha, número do motor borrado, obviamente, ano de fabricação 2023, ano do modelo 2024, aí eu levanto mais uma questão pra você, será que mudou alguma coisa na moto? Ah, então, né, vamos ver, vamos ver, vem comigo? Então, antes da gente ir, ó, se você tá interessado em comprar capacete, qualquer coisa que você tiver endereço, acessório pra sua moto, confere aqui embaixo na descrição a nossa loja, tá? Cobrando através do link, você ajuda o Garage em Notícias, tá bom? E a gente agora, vamos dar uma olhada na moto por inteiro, e as novidades são praticamente zero, tá bom? Então, a gente já viu que com o Marcos ou amigo dele, né, não sei se é dele ou se é de um amigo, já deu uma equipada na moto, né, ele colocou aqui um protetor de motor e carenagem, né, mas, e um sebrador de alforzes aqui atrás, mas, de resto, pessoal, aparentemente a moto não teve mudança nenhuma pra 2024, já que a gente vai conferir o site pra ver se tem alguma coisa lá, tá bom? A gente pode ver aqui as mesmas iluminações, né, o motor é praticamente o mesmo por esse ângulo, vamos ver se tem um ângulo melhor pra gente ver o motor, exatamente, ó, o motor aqui, ó, como vocês estão vendo, ele é o motor ainda da Crosse, é o mesmo motor da FZ15, por exemplo, tá? E, aparentemente, não foi dessa vez que tivemos o motor da R15 na Crosse, tá? Tirando, de resto, é a mesma moto, a BS mantém, né, iluminação em LED, tem outra foto aqui, ó, iluminações em LED, tá? Ó, iluminações aqui, então, setas ainda é halógena, o banco é a mesma coisa, de resto, a moto não mudou nada, tá bom? Vamos ver de outro ângulo aqui agora, aqui é o ângulo direito, esquerdo, né, da moto, perdão, é a mesma moto, tá? Vamos dar uma conferida no site agora? Bora! Bom, como vocês estão vendo aí, estamos no site, deixa eu me ajeitar aqui de novo, estamos no site da Yamaha, novamente, e estamos aqui agora vendo a Crosse, tá bom? Principalmente aqui, ó, no site, aparentemente não tem nada de novidades, tá bom? Isso aqui foi um furo gigantesco que o Tio Montanha conseguiu através dos inscritos dele, palmas pro Marques e pro Tio Montanha, tá bom? E aqui embaixo, ó, tá, modelo 2023, tá bom? Não temos, é, o modelo 2024 ainda no site, mas o modelo de fabricação 2024 já tá em circulação, tá bom? Isso aqui é o modelo 2023, aparentemente, parece que nem as cores trocaram, então, é isso, né, pessoal? Vamos ver a hora que sair no site, e mérito total, não a mim, tá bom? Isso aqui não veio pra mim, e primeiramente foi pro Tio Montanha, que o inscrito dele trouxe, mandou mensagem pra ele, e, ó, like, sempre, tamo junto. E nesse canal, você vai ficar sabendo de tudo de uma forma bem didática e completa pra você, tá bom? Então eu te convido a se inscrever e deixar o like aqui no nosso canal, e conferir todas as indicações aqui dos meus equipamentos de filmagem, e a nossa loja também tá aqui na descrição, beleza? Então foi isso, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Então foi isso, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, beijo no coração e tchau!